A tristeza e a angústia A festa é num banquete celestial Eu aliciarei Adorando, exaltando o cordeiro Sou do que venceu Frente a frente O verei Junto com os querubins e serafins Prostrado adorarei Ao eterno que irá reinar Anjos e o arcanjo cantarão Eternamente Santo, 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 santo É o Senhor Celebrarei Tudo novo celebrarei E no lindo coral cantarei Bendito é o que vem em nome do Senhor Voarei Como os anjos eu voarei E do eterno rei ouvirei Vem receber Tua coroa Filho Você venceu É um banquete celestial Eu aliciarei Adorando, exaltando o cordeiro Santo, 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 santo O santo que venceu Celebrarei Tudo novo celebrarei E no lindo coral cantarei Bendito é o que vem em nome do Senhor Voarei Com os anjos eu voarei Com os anjos eu voarei E do eterno rei ouvirei Vem receber Tua coroa Filho Você venceu Maranata Ora vem Senhor Jesus Como o som de muitas águas Eu já posso ouvir Eu já posso ouvir Chamar o meu nome Maranata 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 Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Como o som de muitas águas Eu já posso ouvir Chamar o meu nome Vem Senhor Jesus Tudo novo celebrarei E no lindo coral cantarei Bendito é o que vem em nome do Senhor Voarei Com os anjos eu voarei E do eterno rei ouvirei Vem receber Tua coroa Filho Filho Você venceu Não celebrarei E no lindo coral cantarei Bendito é o que vem em nome do Senhor Bendito é o que vem em nome do Senhor Voarei Com os anjos eu voarei E do eterno rei ouvirei Vem receber Tua coroa Filho Você venceu Você venceu Venceu Você venceu